Música Tomara que você volte depressa, que você não se despeça nunca mais do meu carinho e chore, se arrependa e pense muito que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho. Tomara que a tristeza te convença, que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz e o verdadeiro amor de quem se ama tece a mesma antiga trama que não se desfaz e a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais. Música